Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a divulgação do primeiro Boletim Orçamentário de Segurança Pública. O evento acontece no Ministério da Justiça em Brasília e tem a participação do Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Acompanhe. Metodológicas na dimensão da gestão do próprio Ministério. Eu dou um exemplo. Até antes do governo da Presidenta Dilma Rousseff, da nossa chegada no Ministério, nós tínhamos rubricas orçamentárias separadas, por exemplo, para o PRONACE e para a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Isso, a nosso ver, poderia ser aperfeiçoado. Nós colocamos essas verbas do PRONACE dentro da rubrica da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Só isso já gerou uma grande discussão, dizendo, ah, está reduzindo as verbas. As verbas do PRONACE não é verdade. Nós colocamos os programas do PRONACE dentro de uma rubrica unificada, porque, a nosso ver, facilitava a gestão, ao invés de você ter duas gestões separadas por dois órgãos distintos. A Senasp teve a unificação dessas políticas. Isso eu dou um exemplo. Outro exemplo é que nós, também, por questões de mudança metodológica de gestão, ao invés de repassarmos, em alguns casos, recursos para os Estados, nós passamos a fazer aquisições e passar bens para os Estados. Isso, então, passou menos dinheiro para o Estado. Não é verdade. Foi uma mudança de ótica de gestão. Porque a orientação era que nós buscássemos gastar o melhor possível os recursos que temos, em geral, e, particularmente, para a segurança pública. Então, essas mudanças de gestão têm dado, muitas vezes, dúvidas, especulações, equívocos, inclusive, às vezes, até de analistas da área de segurança pública, que dizem, ah, os recursos de segurança pública diminuíram ao longo da gestão do governo da presidente Rousseff. Não é verdade. Nós vamos mostrar para vocês hoje números. A secretária executiva do Ministério, Márcia Peregrini, vai fazer uma rápida exposição para vocês, demonstrando a evolução, demonstrando a maneira pela qual os investimentos foram feitos, com a busca de uma melhor gestão, para que pudéssemos ter um melhor resultado. Também é importante observar que o próprio Pronace, que foi um programa elaborado e gestado no governo do presidente Lula, é um programa que está mantido pelo Ministério da Justiça, apenas com diferenças naturais de uma evolução. Dentro do próprio Pronace, e a partir dos princípios do Pronace, nós desenvolvemos um plano de segurança pública que envolve também alguns programas específicos que estão dentro do Pronace e que não trazem prejuízo aos programas do Pronace, que, obviamente, já eram desenvolvidos do governo do presidente Lula e nós buscamos aperfeiçoar a sua gestão. Esses programas prioritários que são feitos hoje pela Senasp e dentro do próprio Pronace e que integram o Plano Nacional de Segurança Pública, são os seguintes. E, óbvio, não são os únicos programas feitos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, são os programas que nós estamos tratando com prioridade, sem prejuízo daqueles outros que já vinham sendo desenvolvidos e que estão mantidos. O primeiro, o Sinesp. O Sinesp, ele vem atender a uma demanda muito importante da segurança pública, que diz respeito a dados. Por incrível que pareça, o Brasil sempre sofreu uma forte deficiência analítica na área de segurança pública, fruto da falta de dados. E por que dessa falta de dados? Todos vocês sabem que a política de segurança pública é uma política que ela é, estrito senso, desenvolvida pelos Estados. E são, portanto, os Estados que têm, no que diz respeito aos delitos apurados pelas polícias estaduais, as informações do número de ocorrências, do local onde se verificam as ocorrências, em síntese, os dados da criminalidade, da grande parte da criminalidade do país. Claro que as polícias federais, como a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, têm os seus dados, mas especificamente nos crimes que devem ser investigados por elas. A grande criminalidade do país, ela acaba sendo investigada, apurada, por ação das polícias estaduais. Ora, como nós vemos em uma federação, e cada Estado tem o seu universo de dados, isso acabava sendo passado, quando passado, para o governo federal, de maneira bastante deficiente. Deficiente por quê? Nós temos subnotificações, porque nós temos subregistros e temos diferentes padrões metodológicos para o apontar de delitos. Por exemplo, ao invés de computar uma ação com homicídio, muitas vezes, em alguns Estados, você tinha lá uma pessoa, um cadáver caído no chão, com um tiro na testa, sem nenhuma arma na mão, e isso não era qualificado como homicídio, mas é qualificado como encontro de cadáver. Claro? Então, essas diferenças metodológicas no plano nacional davam e dão ao sistema de segurança pública muita debilidade informativa. E é essa razão pela qual, inclusive, os mapas da violência que, historicamente, vinham sendo apresentados pelo Ministério da Justiça, eles são baseados no dado do sistema SUS e não nos próprios dados nossos. Eles vinham sendo baseados no sistema SUS e não nos nossos. O que é ruim? Ruim porque os dados do sistema SUS servem muito bem ao sistema da saúde, mas não à segurança pública. Por exemplo, se alguém toma um tiro numa cidade, por exemplo, aqui próxima de Brasília, e vem ser removido para um hospital do plano piloto, vai constar o local da morte que interessa o sistema SUS, a morte no plano piloto, e não o local onde houve a situação. Então, eu tenho já misto, só nesse simples exemplo, distorções de dados em relação aos locais que acontecem os delitos. E uma coisa que nós avaliamos é que é impossível você ter uma política nacional de segurança pública, inclusive de apoio aos Estados, se você não tiver informações precisas de onde acontecem os delitos, metodologicamente apuradas, de modo a você ter consistência para fazer análises, inclusive para alocar verbas, para fazer parcerias de ações conjuntas com os Estados, para focar as polícias federais. Por exemplo, se eu tenho um aumento, uma elevação em certa região do país de mortos, eu tenho que entender, em conjunto com o secretário de Segurança Pública, por que isso acontece. Ah, é grupo de extermínio? Bem, então eu posso alocar a Polícia Federal para ter uma posição ativa e não reativa diante de informações descobertas. Por isso, então, que nós nos ocupamos muito em ter um programa que privilegiasse a construção de um Sistema Nacional de Informação Estatística e Segurança Pública, que é o SINESP. Para isso foi feita uma lei. Esta lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, que migra, portanto, dos sistemas que o Ministério de Justiça tinha, o InfoSeg, Informação de Segurança, o InfoPen, Informações de Âmbito Prisional, para o SINESP, que é um sistema nacional regrado por esta lei e que obriga os Estados a passarem verbas, perdão, passarem informações para o Ministério da Justiça. É claro que eu não tenho condições jurídicas de obrigar. Quando eu falo obrigar, entre aspas, por quê? Porque está dito o seguinte, Estado que não passa informações para o Ministério da Justiça, não receberá a verba de segurança pública. Ou seja, para que eu possa passar as verbas do Ministério da Justiça para os Estados, eu tenho que ter as informações. E o Ministério da Justiça, ao montar esse sistema, investe na capacitação de servidores dos Estados para a coleta de dados, orienta esta capacitação e fornece ainda equipamentos, justamente para que se possa trazer esses dados. E mais, o sistema é montado de uma tal forma que pouco importa como, metodologicamente, o Estado classifica o delito. O nosso sistema classifica de maneira a ter uma uniformidade nacional. O SINESP, ele vem sendo desenvolvido e vai ser lançado publicamente em breve, na sua primeira etapa, ele já está combinando um conjunto de dados. E eu acredito que é, a meu ver, um dos grandes saltos qualitativos da segurança pública no país. Não se faz política séria sem informação, não se combate a criminalidade sem que eu saiba com precisão e o mais próximo do tempo real possível onde acontecem os crimes. Aí eu posso analisar causas, eu posso analisar medidas e com absoluta transparência pelo controle social. Então, o SINESP é um desses programas. O outro programa, que embora não seja específico de segurança pública... Ah, e eu tenho só uma observação. Por que eu falei tanto do SINESP? Porque, recentemente, eu vi matérias jornalísticas que diziam que a Secretaria Nacional de Segurança Pública não cumpriu a promessa do InfoSeg ter as informações de todos os estados e continuar repassando dinheiro. Não é o InfoSeg. Esse é o SINESP, que vai ser lançado no final do ano. Então, há muita confusão em relação a isso. Quer dizer, às vezes eu vejo críticas que eu até entendo a razão delas. É a absoluta dificuldade que nós temos de comunicar situações que estão em curso, que estão sendo feitas e que podem ser facilmente respondidas e levam a equívocos de análise. A outra questão, o outro programa que eu quero falar, Crack é Possível Vencer. Esse não é um programa específico. Não é um programa específico do Ministério da Justiça. Por quê? Porque o uso de drogas não se trata só com segurança pública. Se trata também com segurança pública. Nós temos uma premissa no programa Usuário, Tratamento de Saúde. Usuário, Tratamento de Saúde e Reinserção Social. Traficante, Segurança Pública. Então, é um programa que nós fazemos uma análise das áreas, a partir da pesquisa que a Senad desenvolveu, das zonas de forte densidade de consumo. E fazemos todo um conjunto de ações integrados com o Ministério da Saúde, com o Ministério do Desenvolvimento Social. E onde nós combatemos o tráfico, através das ações da Polícia Federal e de ações articuladas pela Senasp com o Estado, e buscamos dar o tratamento para o usuário. Ao mesmo tempo, nessas áreas, que normalmente são áreas muito degradadas, você tem uma ação de polícia comunitária, como alguns chamam, ou como nós chamamos, de polícia de proximidade, onde você coloca vídeos, onde você treina policiais, e onde você busca ter uma melhor relação com as polícias, com a população. E aí eu vi, por exemplo, recentemente, também uma outra matéria, em que se fala, não, vocês estão comprando arma de uso não letal para usar contra o usuário. Não, não é isto. Não tem nada de uma coisa com outra. O usuário é tratamento de saúde e reinserção. As armas de uso não letal que são passadas é para o policiamento comunitário, nas situações degradadas, para evitar que o policial utilize a arma letal no enfrentamento com traficantes, no enfrentamento com criminosos que, obviamente, atuam nessas áreas degradadas. Sempre que possível, é preferível, e essa é a norma, o urmo de asas, armas não letais do que armas letais. Claro, se for necessário a letal no enfrentamento, a polícia tem autorização legal para fazê-la. Mas o ideal é não letal. Por isso que nós estamos fazendo isso. Não para usar contra o usuário, como eu li nesses dias, mas para, efetivamente, ter uma política de polícia próxima da coletividade, onde a proporcionalidade da ação policial é fundamental para que não exista o abuso de poder. Claro. Outro aspecto importante, plano estratégico de fronteiras, outro programa. Essa foi uma determinação da presidente Dilma Rousseff, que nós tivéssemos uma atenção especial com as nossas fronteiras. Nós temos mais de 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres. 8 mil quilômetros de fronteiras não terrestres. É um desafio fazer isso. E nós só poderíamos fazê-lo da forma, a meu ver, que estamos fazendo em conjunto com as Forças Armadas, em conjunto com o Ministério da Defesa. Nós temos as duas operações, a Operação Sentinela, que já existia quando nós assumimos. Nós reformulamos a Operação Sentinela, que é coordenada pelo Ministério da Justiça e tem o apoio logístico do Ministério da Defesa, porque colocamos na Operação Sentinela Polícia Rodoviária Federal, que antes não participava. Nós articulamos isso, fizemos um redimensionamento do trabalho na Sentinela. Estamos iniciando um processo de construção de próprios para que policiais do Ministério da Justiça possam residir em locais de difícil acesso. Conseguimos aprovar no Congresso Nacional o projeto de lei de uma melhor remuneração para quem vai para regiões de difícil acesso, para melhor contemplar os policiais federais, os rodoviários federais e os da própria Receita Federal, quando atuam em regiões de difícil acesso, para que se sintam estimulados a permanecer naquele tempo que é necessário. Estamos elevando o contingente de pessoas para as fronteiras. A prioridade é quem passa no concurso vai para a fronteira. Tivemos alguma dificuldade com o concurso, particularmente com o concurso da Polícia Federal, que tiveram liminares da Justiça, mas que nós já conseguimos superar. Então, nós estamos trabalhando e estamos aumentando o contingente nas fronteiras, sem prejuízo às inovações tecnológicas. Os VANT, os dois adquiridos, estão voando. Nós estamos avaliando a aquisição de novos. Eu não vou dizer quando será, por quê. Porque eu tenho que verificar a evolução tecnológica e fazer uma junção de esforço com as Forças Armadas para verificar como eu potencializo os usos desses equipamentos. Ou seja, eu preciso, se eu coordenar com as Forças Armadas, com os VANT das Forças Armadas, o uso dos meus, eu preciso talvez comprar menos equipamentos e tenha uma geração de eficiência maior. Então, tem que ser uma coisa de gestão, embora o VANT realmente esteja cada dia mais demonstrando a sua utilidade. Mas eu preciso ter a aquisição de equipamentos no limite da minha possibilidade de boa gestão, para que eu não tenha, obviamente, o gasto mal feito no mundo público. Também tem o sistema de radares, o sistema Alerta Brasil, que é plantado pela Polícia Rodoviária Federal. E, portanto, uma série de inovações tecnológicas que nós estamos fazendo neste programa e que tem implicado em gastos, sem prejuízo, das operações Ágata, que são desenvolvidas pelas Forças Armadas, com apoio nosso, que representam sempre ações em datas não previstas, mas com forte contingente militar em regiões de fronteira. Um outro programa que nós também desenvolvemos é o Brasil Mais Seguro. O Brasil Mais Seguro é um programa que visa a redução da criminalidade, da violência. Todos sabem que a violência, segundo dados internacionais, se mede pelo número de homicídios. Nenhum Estado brasileiro tem, até hoje, infelizmente, um número adequado aos padrões internacionais. Os padrões internacionais dizem que a taxa de violência dentro de padrões aceitáveis se dá para cada 100 mil habitantes até 10 homicídios. E todos os Estados brasileiros têm um padrão acima. Então, o que nós fizemos? Reunimos as boas práticas, reunimos as boas práticas no Brasil, analisamos e começamos a implementar nos Estados. O primeiro projeto, o projeto piloto, que é o que tem mais visibilidade, é o de Alagoas. Por que Alagoas? Porque Alagoas é o estado mais violento do Brasil e tinha uma espiral de crescimento de 12 anos. Fizemos um estudo local, uma análise com especialistas, detectamos as duas cidades mais violentas de Alagoas, a cidade de Maceió e Arapiraca, que, somados aos homicídios, davam aproximadamente mais de 60, aproximadamente 60% do total de homicídios do Estado. E iniciamos a aplicação dessas boas práticas, claro, inclusive casado com a parte de segurança pública do programa Crack é Possível Vencer. Os resultados, depois de um ano e meio de programa, se revelaram. Nós tivemos uma, não só a interrupção da ascensão, mas como a queda de homicídios no estado de Alagoas. Nós chegamos a quase 20% de redução, não sei como é que estão os números hoje, mas a quase 20% de redução. E em Maceió, cidade capital do estado, acima de 20%. Uma atuação que temos feito muito integrada com o governador Teotônio Villela e, periodicamente, acompanhada por nós. Este mesmo programa está sendo levado para outros estados. Já levamos para Paraíba, já levamos para o Rio Grande do Norte, já levamos para Sergipe. Ou seja, aquele cinturão que nós estamos atacando e periodizando. Os resultados, ainda agora, começam a ser medidos, porque foi recente a utilização, mas o programa sempre segue a mesma feição. Tudo isto, o Brasil Mais Seguro, compactuações globais com os estados. Em relação a outros estados, todos os outros estados brasileiros, o Brasil Mais Seguro tem atuações pontuais, onde nós fornecemos equipamentos, fornecemos os recursos materiais necessários, mas sempre dentro de parcerias. O governo federal não quer ser um mero repassador de recursos. Nós queremos parceria, discutir programas e medir resultados. Isso nós temos buscado fazer em todo o Brasil. Seja nas pactuações globais do Brasil Mais Seguro, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, seja nas atuações pontuais que o Brasil Mais Seguro tem feito. O outro programa que nós temos é o programa de apoio ao sistema prisional. O governo federal tem quatro unidades prisionais de segurança máxima. Inicia agora o procedimento para construir a sua quinta unidade, que será aqui em Brasília. Mas nós temos a necessidade e o dever de apoiar os estados no aperfeiçoamento do seu sistema prisional. Eu tenho sido um crítico, e às vezes tenho sido criticado por ser crítico, do sistema prisional brasileiro. E o governo federal não pode se omitir em relação a isso. Por determinação da presidenta Dilma Rousseff, nós iniciamos um programa de R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões para o apoio do programa prisional brasileiro, com o objetivo de gerar 40 mil vagas nesse programa, somadas a outras 20 mil vagas já contratadas no governo do presidente Lula, que, portanto, totalizarão 60 mil vagas que estão sendo, nesse momento, submetidas a nossa gestão, com repartes de recursos e acompanhamento. Não é fácil, nós sabemos, a construção de presídios, inclusive para os estados, escolha de locais. Nem sempre é fácil escolher o local, a definição do projeto, uma série de questões. Mas o programa tem sido objeto de um acompanhamento rigoroso por parte da Justiça, já com mais de 7 mil entregas de unidades contratadas do governo do presidente Lula e com os procedimentos em curso, na maior parte dos estados, para a entrega desse total de vagas. Então, portanto, acredito que o ano que vem teremos muitas entregas também dessas unidades e o que não for entregue estará pronto para ser entregue em 2015. Outro programa que temos feito, um programa da segurança dos grandes eventos. Nós criamos uma Secretaria Especial de Segurança dos Grandes Eventos, com que objetivo? Dar segurança para a Copa das Confederações, dar segurança para a Copa do Mundo, dar segurança para a vinda do Papa, dar segurança para as Olimpíadas. Mas isso não só pontualmente dar segurança a esses eventos, mas deixar um legado de segurança pública para o Estado brasileiro. Um dos grandes problemas da segurança pública do Estado brasileiro é a falta de integração das polícias. E esses eventos são a grande oportunidade que nós temos que ter para integrarmos as polícias e termos sempre o apoio também das Forças Armadas no exercício normal das suas atribuições, sem desnaturação, claro, das suas funções. Então, o que nós temos? Todo o bloco de ações que leva à compra de equipamentos, à aquisição de centros de comando e controle para as 12 cidades sérias da Copa do Mundo, todo um conjunto de situações que, a meu ver, darão um excelente padrão de segurança pública para os grandes eventos, bem como ainda permitirão um legado. Um legado que a segurança pública do país ganhará muito com essa integração, com esses centros de integração coordenados, com esta situação sinérgica que se desenvolve em relação aos grandes eventos. E, finalmente, o último programa, o programa de enfrentamento à violência no trânsito. Um programa que é de responsabilidade direta nossa nas estradas federais e que temos estreitado uma articulação com outros ministérios, particularmente com o Ministério das Cidades, dentro de campanhas e ações que estamos fazendo. Nós mudamos a gestão da Polícia Federal, nós começamos a fazer o policiamento privilegiando os locais onde nós começamos a medir os acidentes, dentro de uma nova estratégia. Isso tem dado resultados. Nós lançamos a operação rodovida em alguns feriados e tem sido pública a redução de acidentes de trânsito comparativamente ao crescimento da frota, porque você só pode medir isto fazendo análise. O crescimento da frota de veículos e o número de acidentes nós temos conseguido um bom resultado. Todos esses programas, mais as atividades ordinárias do Ministério da Justiça, têm, claro, gerado recursos para isto. E eu tenho o dever de fazer a prestação de contas públicas desses recursos. E, ao contrário do que muitos pensam, quando analisam apenas os dados orçamentários, sem entender a lógica desses gastos, desses programas, nós temos investido bastante em segurança pública, numa linha ascendente, que demonstra que o governo Dilma Rousseff tem, sim, priorizado a segurança pública como forma de enfrentamento. Eu vou pedir para a secretária Marcia Peregrini, depois eu já falei demais até, que ela possa mostrar esses números, que eu acho que é a parte mais importante desta coletiva, depois desta rápida síntese que fiz. De acordo? Pergunto se alguém tem alguma pergunta para dirigir para mim desta parte da exposição, porque, em seguida, a Marcia Peregrini fica e eu vou ter que ir para o Rio Grande do Sul daqui a pouquinho para acompanhar a exumação do corpo do ex-presidente João Goulart. Oi, não. Juliana, do G1. Os investimentos para os grandes eventos, se somados, e mesmo individualmente em 2013, são superiores aos outros programas da pasta. Por que essa prioridade para os grandes eventos? E uma outra pergunta só. Por que vocês optaram pelos recursos empenhados e não pelas despesas pagas, para que a gente teria uma concretude maior com isso? Essa parte toda financeira, a Marcia vai dizer. Em relação a essa questão, quer dizer o seguinte. O programa da Secretaria de Grandes Eventos, ela recebe uma concentração financeira, mas não um desligamento daquilo que mais se faz. Por exemplo, quando você fala do programa do CRAC e fala que nós vamos cuidar das zonas degradadas, lá eu tenho a colocação de câmeras e tenho a colocação de ônibus, de trailers que recebem as imagens. Isto vem casado com o programa da Copa do Mundo, que tem o Centro de Comando e Controle, porque essas imagens serão remetidas para o Centro de Comando e Controle. Ou seja, esta foi uma opção que nós tínhamos que ter no seguinte sentido. Eu preciso de verbas para os grandes eventos, mas isso não se descasa ou não se desliga dos demais programas. Tudo é interligado, é uma mesma visão. São apenas formas de você ter a separação orçamentária para a gestão. E é por isso que essa coletiva está sendo dada, porque às vezes, ah, não está gastando segurança pública, está gastando para os grandes eventos. Oh, meu Deus, tudo isso é interligado. Claro. É o legado. É o legado. De acordo? O que mais? Tem mais uma para mim? Aqui. As duas. Vai. Mônica Carvalho Globo News. Ministro, e por que essa diminuição de recursos para fronteiras e para o sistema prisional? Não há diminuição. Deixa ela expor primeiro. Assim, uma perspectiva de diminuição aqui nesse... Tem um gráfico... A Márcia vai... Dessa parte toda de recursos, vamos deixar para a secretária, senão eu vou atropelar a exposição dela. Passa para ele e depois é a última. Ministro, Jonathan, da TV Brasil. A respeito da viagem que vai fazer São Borja, da exumação do corpo, você acredita que vai elucidar a morte dele, no caso? E se o governo pretende mesmo voltar com o corpo para São Borja, devolver? A busca da verdade é fundamental em qualquer democracia. Ou seja, um Estado democrático tem o dever de transparência total em relação ao seu presente e em relação ao seu passado. Os fatos obscuros, fatos que exigem aclaramento da época desse período triste da história brasileira, que foi a ditadura militar, precisam ser colocados a nu. Foi por isso que a presidenta Dilma Rousseff e já o governo anterior, o presidente Lula, defendiam a criação da Comissão da Verdade, que foi aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional. Essa é uma tarefa democrática e intransponível. Essa questão do esclarecimento das situações que circundam a morte do ex-presidente Jean Goulart são questões que precisam ser esclarecidas. É por isso que irá se fazer todo esse trabalho de apuração. O corpo do ex-presidente chegará aqui na quinta-feira, receberá honras militares, com a presidenta da República, inclusive, recebendo os restos mortais no aeroporto. Serão feitos os trabalhos periciais e, depois, os restos mortais serão devolvidos a São Borja no dia da primeira semana de dezembro. Primeira semana de dezembro. De acordo... Gente, eu... Pois não, só só... The last. Matheus Leitão, aqui hoje. Vamos lá, Matheus. Você tem uma ideia de se houve um aumento de investimento, gasto, enfim, por conta das manifestações que surgiram esse ano? Enfim, em qualquer sentido, enfim, na compra de materiais não retais ou, enfim, no treinamento de polícia? Não. A Márcia pode até precisar mais. Talvez possa ter uma... Se tiver variação, é uma situação mínima, mas, em princípio, não. O nosso programa não teve que ser alterado especificamente por isso. Claro. Márcia, por favor, obrigado. Desculpa a saída... Não foi não, minha senhora. Está com ciúmes, o Oswaldo não vai gostar disso. Pronto? Gente, obrigado. Você acompanhou ao vivo a divulgação do primeiro boletim orçamentário de segurança pública. Foi apresentado históricos de investimentos executados pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Segurança Pública, Departamento Penitenciário Nacional, Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos e Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.